Sim, existem três segredos que eu vou te revelar hoje que vão ajudar você a bater as 4 mil horas de forma rápida. Opa, tudo bem? Aqui é Alex Leal para mais um vídeo do canal. Então hoje eu resolvi criar um conteúdo diferente de tudo que você já viu e te entregar aqui, tá? De mão beijada, realmente é um conteúdo incrível, tá? Que vai te ajudar se você aplicar tudo que eu te ensinar aqui hoje a bater as 4 mil horas do seu canal e conseguir então aí a sonhada monetização, beleza? Então eu não vou ficar aqui enrolando, eu vou ir direto aqui para a tela do meu computador. Só antes então, tá? Eu gostaria de falar algumas coisas importantes com você. A primeira, você está chegando agora ou ainda não é inscrito aqui no canal? Não perde tempo, se inscreve agora aqui no botãozinho. Toda semana conteúdo novo te ajudando a criar então canais lucrativos aqui no YouTube, beleza? Outra coisa também, se você aí quer dar um passo a mais, digamos hoje no YouTube, aprender já a criar canais de forma correta, ganhar dinheiro com eles, eu também hoje tenho então o meu treinamento completo, onde lá eu ensino tudo, desde o básico até o avançado, todas as formas e estratégias de você faturar então todos os dias aqui na plataforma. Então caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai estar aqui embaixo no link da descrição. E para você também, que talvez esteja iniciando aí, quer dar seus primeiros passos aqui na plataforma, eu tenho um presente especial para você, que é então o meu mini curso gratuito. Vou deixar aqui embaixo também na descrição. É só você se inscrever ali que não paga nada, que de imediato eu já envio as aulas para você. Bom, agora sim, vamos então aqui ao que interessa, na tela aqui que eu vou te mostrar tudo como bater essas 4 mil horas. Bora lá! Opa, então vamos lá agora. Eu vou te ensinar como que você consegue então atingir as 4 mil horas do seu canal Dark ou qualquer tipo de canal, na verdade, que você tenha aqui dentro do YouTube, tá? Vou te passar inclusive no final desse vídeo 3 segredos para você aplicar e conseguir então atingir essas horas. Então fica comigo até o final e presta muita atenção no que eu vou te falar, porque realmente isso aqui pode mudar a história do teu canal e você conseguir então alcançar o teu objetivo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Preparei aqui um material exclusivo para você, para ir acompanhando junto comigo, e eu conseguir te explicar isso de uma forma então mais detalhada, de uma forma melhor que você consiga realmente entender. Então bora lá! Você então, né, precisa seguir alguns passos aqui que a gente vai começar a ver agora no próximo slide já, e isso aqui é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer. Então vamos lá! Qual que seria o nosso primeiro passo, tá? Uma coisa que talvez seja básica, falando assim, digamos, né, seja algo básico, mas que poucas pessoas realmente fazem isso da forma correta. Então por que que o primeiro passo para você atingir as 4 mil horas é uma thumbnail chamativa, tá? O que é thumbnail, Alex? Para talvez alguém que não saiba, thumbnail nada mais é que a capa do seu vídeo, né, é a miniatura, aquela parte que aparece então para as pessoas no YouTube. Então o primeiro contato, tá, que qualquer pessoa tem com o teu trabalho, com o teu canal, com os teus vídeos, é através então da thumbnail, que é visual. A pessoa pega o celular dela, vai abrir o celular, vai no YouTube, e vai aparecer aquele monte de vídeos, né, para ela ali. Então ela tem que escolher um para ela assistir. E como que ela faz essa escolha? Então ela faz a escolha do primeiro motivo, que é o nosso primeiro passo. Ela vai clicar na thumbnail, tá? Vai clicar na thumbnail que chamar mais atenção, na thumbnail que for mais chamativa, que realmente gere algum desejo nela de poder clicar ali, gere alguma curiosidade, tem que gerar alguma coisa para ela querer então clicar ali. Então eu vou te mostrar aqui inclusive exemplos de como as pessoas hoje fazem thumbnails, tá? E por que que não dá certo, né? Talvez seja aí a tua, digamos aí o teu problema, pode ser um dos passos que você está errando. Então eu vou te mostrar aqui, olha só. Eu tenho duas thumbnails aqui que eu peguei como exemplo, aqui um nicho de emagrecimento, mas lembrando, isso aqui serve para todos os nichos, onde eu tenho o primeiro, uma thumbnail onde diz apenas emagrecer, uns bonequinhos ali, certo? Toda branca, só uma borda laranja. E depois eu tenho uma thumbnail aqui, onde diz bem grande, como emagrecer mais fácil. E aqui tem um corpo, então, de uma mulher, uns cadeados pegando fogo, todo uma parte mais, um design mais envolvente ali. Então lembra que eu te falei ali na primeira parte que você precisa gerar alguma curiosidade nessa pessoa, precisa gerar algum desejo, alguma vontade, você tem que despertar alguma sensação nela para ela poder, então, estar clicando ali. Sem falar, né? Sem falar, olha só, que quando, então, você vai escolher um vídeo aqui para o seu, para você assistir e tal, né? Quando você está no YouTube ali, você geralmente procura, né? Por algum motivo, você está sentindo, digamos, uma dor, né? Ah, uma dor que eu digo é quando você tem algum problema e quer resolver. Então, nesse caso, seria emagrecimento. Então, qual você, aí, como homem, como mulher, enfim, qual que você se identificaria mais? Com um bonequinho desenhado no papel ou com realmente um corpo aqui aparecendo que é algo que gera mais conexão com você, né? Porque a gente se conecta com coisas que são próximas a gente, que nem, poxa, se você quer emagrecer, provavelmente o teu corpo é parecido com esse aqui, certo? Então, também tem esses detalhes. Conexão. Você tem que estar, então, né, passar isso para a pessoa que assistiu o seu conteúdo, tentar fazer ela se conectar de alguma forma com o teu conteúdo. E a primeira forma que ela se conecta são imagens, né? Alguma coisa na tela que seja relacionada ao que ela está passando naquele momento. Segundo ponto, você precisa, então, ter um contraste de cores. Por quê? Lembra que é visual? Se eu entrar no YouTube e ver essa imagem preta e branca, ela não vai me saltar aos olhos, não vai me dar tanta vontade de clicar porque não tem nada, assim, que me chame a atenção. Mas se eu chegar e olhar essa aqui, olha só. Tem vermelho, tem amarelo, tem branco, né? Tem mais essas partes escadeadas ali. Opa! Dá um, né, salta assim aos olhos. Opa, essa aqui realmente me chamou atenção. Não sei se o vídeo é bom, mas a primeira coisa que eu vou clicar, que eu vou fazer, vai ser clicar ali. Então, qual que dá mais vontade? Com certeza é essa aqui. O terceiro ponto, então, aqui da thumbnail que você precisa analisar é que mais de 90% das pessoas hoje, elas pegam o seu celular para ver os vídeos, correto? E no celular, por ele ser uma tela menor, então imagina uma imagem dessas aqui se você botar um texto pequeno. O que acontece? A pessoa não vai conseguir, muitas vezes, nem ler o que diz ali. Então, já não chama atenção pela cor, pela imagem que tem ali. E se não tiver, então, uma letra grande que dê destaque, né, que dê aquele contraste, então, de cores, vai ser pior ainda. Então, aqui, olha a diferença. Como emagrecer mais fácil. Além disso, a letra é grande, tá? E também ele reforça a questão emagrecer mais fácil. A gente usa, então, gatilhos, né, que a gente fala gatilhos mentais. Tudo que a gente fala fácil, rápido, essas palavras são coisas que o nosso cérebro automaticamente, né, ele já classifica como algo, entre aspas, bom, entendeu? Que é mais simples, mais fácil, não vou precisar de tanto trabalho, coisa do tipo. E a gente é assim. Então, nesse caso aqui é perfeito. Olha como dá a diferença de uma thumbnail bem trabalhada, né, com letras, títulos grandes, né, letras grandes, imagem, então, aqui gerando uma conexão com a pessoa que quer saber aquilo ali, tá? Então, sem dúvida nenhuma, a gente teria que clicar aqui. Então, talvez as suas thumbnails hoje, né, suas capas de vídeo, elas estejam mais para o número 1. Então, por isso que muitas vezes você não consegue ter visualizações. E aí você pergunta, Alex, mas o que tem que ver com as horas? Totalmente. Por quê? O primeiro passo para a pessoa poder, então, né, assistir os teus vídeos, para ela poder chegar, consumir as horas do teu conteúdo, né, assistir os teus vídeos, ela clicando na thumbnail. Se ninguém clicar na thumbnail, você não vai ter visualização. Se você não tem visualização, você não tem horas assistidas no YouTube. E assim você não monetiza. Então, o primeiro passo, ó, foca nisso aqui. Treina, tá? Treina muito fazer thumbnails chamativas. E isso vai mudar a primeira coisa do teu jogo aqui do YouTube para você conseguir realmente aqui monetizar. É, então, a thumbnail chamativa. Beleza? Vamos, então, para o segundo passo. É o título chamativo. Opa, Alex, mas, cara, não era thumbnail, agora o título? Como assim? Vamos lá. Lembra, o YouTube é visual. Primeira coisa, eu vi a thumbnail. Me chamou a atenção as cores, me chamou a atenção as letras grandes. Ali é a parte, né, da frase dentro, então, da thumbnail. E logo na sequência, é automático. Você saiu da imagem e você vai para onde rolar os seus olhos para o texto, onde diz, então, o título do teu vídeo. Então, o segundo contato que a gente tem é através, tá, do título. E depois, tá, aí sim que a pessoa viu a thumbnail, viu o título, que ela vai clicar. Então, se o seu título, pensa comigo, se a gente pegar e tiver duas thumbnails chamativas lá no YouTube, a hora que você for procurar algum assunto. As duas são chamativas. Três, quatro, enfim. Tem várias chamativas. Mas, se a sua tiver com o título mais fraco, qual que vai ser, será que vai levar o clique? Vai ser a sua ou do seu concorrente? Com certeza a do teu concorrente, porque a dele tá um título mais forte. Então, ele usa palavras fortes, expressões fortes. Ele gera, então, também a mesma curiosidade, muitas vezes, da thumbnail. Ele gera, então, a vontade, o desejo da pessoa querer clicar ali. Então, aqui eu vou te dar um exemplo. Olha só. Aqui, eu separei dois títulos pra você. Então, o primeiro título, falando sobre emagrecimento, a gente vai fazer esse vídeo aqui só pra ter uma base de emagrecimento. Olha um título que tinha aqui no YouTube. Como emagrecer rápido? Bom, a pessoa que tá assistindo vídeo, sim, ela quer emagrecer rápido. Concordo com isso aí? Mas, se ela chegar ali, lembra das thumbnails e vê uma thumbnail muito próxima, muito boa e tiver esse título fraco? Como emagrecer rápido? Bom, a pessoa, então, digamos assim, vai ter vontade até de clicar, mas, se ela ver o concorrente de baixo com um título igual esse aqui, um exemplo, tá? O título dois, é o mesmo assunto. Como emagrecer rápido? Olha só. Emagrecer urgente já começa aí. Olha a diferença. Só essa palavra aqui, estando em letra maiúscula e colocando uma palavra, um gatilho, que a gente fala um gatilho mental de urgência, né? Emagrecer urgente. Olha que poder essa palavra tem. Então, nós já temos vários gatilhos na nossa cabeça, nosso cérebro de palavras assim, que automaticamente, ó, quando a gente vê, a gente, opa, o que que é isso aqui? Sabe? Tipo, ó, emagrecer urgente. Então, a pessoa já crava os olhos ali. Opa, urgente. Ainda bem destacado. Aí, ela vai ler o restante. Como perder peso rápido? Ó, mais uma palavra, então, um gatilho de rapidez, rápido, aquela coisa que a pessoa não precisa passar trabalho, né? Todo mundo gosta de não passar trabalho. Então, rápido. E olha só, ainda botou um tempo, tá? Aqui, um gatilho de tempo. Em duas semanas. Então, opa, quer dizer, então, que eu vou conseguir emagrecer de forma urgente, né? Eu quero emagrecer, eu também preciso emagrecer de forma urgente. Eu vou perder peso rápido e ainda em duas semanas. Isso com seis super dicas. Nossa, ó, super dicas. Super. Algo que é muito além do que uma dica normal. É uma super dica. Tá vendo os gatilhos? Então, olha a diferença. Como emagrecer rápido para o segundo título. Emagrecer urgente. Como perder peso rápido em duas semanas. Seis super dicas. Olha, não tem comparação. Então, se você hoje é a pessoa que tá fazendo esse tipo aqui, ó, de título, com certeza, você não tá levando cliques, não tá levando visualizações para os seus vídeos por exatamente esse erro. Entendeu? É uma coisa básica, simples de resolver. Então, você tem que caprichar nos seus títulos, usar palavras fortes, usar gatilhos de tempo, gatilhos ali também, né, de urgência, que nem ele colocou ali, né, de escassez. Colocar coisas assim, valorizar o teu título. Não mentir, ó. Não confunda mentir no título com fazer um título chamativo. Então, você vai pegar o teu conteúdo e vai bolar um título que realmente você mesmo clicaria. Entende? Quando você faz o teu título, pensa assim, ó, será que se eu tivesse no YouTube procurando sobre esse termo, eu clicaria no meu vídeo? Eu clicaria na minha thumbnail? Eu clicaria no meu título? Então, é isso que você tem que se perguntar quando você cria as suas thumbnails e os seus títulos. Eu clicaria? Bom, se a resposta for sim, beleza, quer dizer então que o seu título e o seu thumbnail estão boas. Mas se você em algum momento ficar em dúvida então começa a refazer eles. Vai treinar isso aí, vai começar a usar realmente as palavras corretas porque isso vai fazer sim a diferença, beleza? E agora a gente chega então aqui, ó, no nosso terceiro passo, tá? Que é o quê? Retenção do vídeo. Então, o que é a retenção, Alex? Retenção é uma métrica do YouTube de quanto tempo as pessoas então clicam no seu vídeo e ficam assistindo ele, tá? Digamos, eu comecei a assistir o meu vídeo, um vídeo agora, tá? Eu fiquei 10 segundos nesse vídeo, certo? Só que esse vídeo, ele era um vídeo, sei lá, de 10 minutos, então eu fiquei 10 segundos. Então, com isso eu tenho uma retenção extremamente baixa porque o tempo que eu fiquei ali é muito baixinho. então, isso ele faz um cálculo em cima de muitas pessoas. Digamos, um exemplo, tá? Ele entregou o seu vídeo, o YouTube foi lá e distribuiu o seu vídeo, né, dentro da plataforma. Ele entregou pra, inicialmente, 100 pessoas, perfeito? 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, vamos colocar ali que 90% dessas pessoas assistiram o seu vídeo que tinha, vamos colocar ali, 10 minutos, assistiram apenas ali, um exemplo, 40 segundos. Tu entende como a sua retenção está baixa, muito, muito baixa. Então, o que o YouTube entende? Poxa, se eu entreguei pra 100 pessoas e essas pessoas assistiram só 40 segundos de um vídeo que tem 10, pra ele, ó, pra ele, entre aspas, o seu vídeo não é um bom vídeo. Então, o que ele faz? Eu vou pegar e vou deixar ele um pouquinho de lado e eu vou diminuir essa entrega dele. Ao invés de eu entregar pra muitas pessoas, eu vou entregar pra menos pessoas porque não foi um vídeo tão bom. E assim, acontece o contrário. quando você tem um vídeo que tem uma retenção muito boa, isso ele leva em consideração. Então, poxa, entreguei pra 100 e dessas 100 pessoas um vídeo de 10 minutos, as pessoas assistiram lá 5 minutos. Então, teve 50% de retenção ao invés de menos ali, digamos, de 10%, que nem o outro exemplo que eu dei. Então, imagina, ele falou, poxa, 50% das pessoas teve 50% de retenção. Então, quer dizer que é um vídeo legal. E quanto maior a tua retenção, mais então ele entende que as pessoas gostarem do seu vídeo. E aí, ao invés dele não entregar pra ninguém, ele joga teu vídeo pra plataforma toda. Então, por isso que acontece a viralização. Então, esses três passos, eles, basicamente, não, eles realmente, tá? Realmente, eles trabalham juntos. São métricas principais do YouTube pra qualquer canal crescer, pra qualquer canal, então, conseguir, digamos assim, se desenvolver, viralizar na plataforma. Então, se você não consegue, né, digamos, ter essas métricas, que são as três principais, que nem eu falei, uma thumbnail chamativa, que a gente tem, então, uma métrica de CTR, que é a porcentagem das pessoas que clicam, então, ali na sua thumbnail, nas vezes que o YouTube mostra pra outras pessoas, se o seu CTR for muito baixo, poucas pessoas estão clicando, ele também entende, então, que o seu vídeo, né, ali não é um conteúdo tão legal assim pra entregar. O segundo ponto é o título, é a mesma coisa, se o seu CTR, então, da thumbnail do título, que seriam basicamente os mesmos, porque ficam juntos, são baixos, não tem sentido. E a outra é a retenção. Então, ele une, poxa, ninguém tá clicando aqui nessa thumbnail. Quando eu entro num vídeo, ficam 10 segundos. Poxa, tem alguma coisa errada. Não tá bom esse vídeo, eu não vou entregar mais. Então, agora eu vou te explicar, vou te, na verdade, revelar três segredos, tá, que você pode, então, fazer para mudar essa situação. Então, vamos lá, que eu vou te mostrar agora. O segredo número um, o que que é, então, tá, relacionado, principalmente, essa questão da retenção. Por quê? Lembra, a thumbnail não tem um segredo, ou não sei o quê, você criar thumbnail chamativas, que nem eu te expliquei. Já na retenção, é um pouquinho mais difícil de você conseguir, mas não é impossível. Por que eu digo um pouquinho mais difícil? Porque requer outras coisas que dependem exclusivamente, né, do momento que você tá fazendo esse vídeo. Muitas pessoas não sabem isso aqui. Então, presta atenção. O primeiro segredo para você ter uma retenção muito alta no seu vídeo, é que os dez primeiros segundos são os mais importantes do seu vídeo. Sim, os dez primeiros segundos. Então, por que que são os mais importantes? Quando a pessoa começa a assistir, se ela chegar no teu vídeo e começar a assistir, e ver que já no começo, você não falou nada, digamos assim, que gerou o quê? A curiosidade dela, a vontade dela continuar nesse vídeo, o que que ela vai fazer? Ela vai pular para outro vídeo, porque tem vários vídeos no YouTube para ela assistir, certo? Mas, se você fizer o contrário, que nem eu coloquei aqui, os primeiros dez segundos, são os mais importantes do seu vídeo. Faça o quê? Uma promessa forte, ou gere curiosidade. Então, se eu chegar nos meus primeiros dez segundos, que nem eu faço no meu canal, qualquer tipo de canal, você pode utilizar isso aqui, qualquer nicho. Que nem eu falo assim, vou te dar um exemplo do meu. Eu chego no meu vídeo e falo assim, nesse vídeo eu vou te ensinar como, que nem aqui, vamos usar esse exemplo aqui. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer mais de quatro mil horas aqui no YouTube, de forma rápida. Eu gastei, sei lá, cinco segundos, mas eu fiz uma promessa muito forte, que eu ia te ensinar como chegar a quatro mil horas de forma rápida, tá vendo? Isso é uma promessa. Então a pessoa, opa, eu quero isso aqui. Então a pessoa vai continuar no seu vídeo, até o final, porque você fez uma promessa, entendeu? Já é diferente, se eu chegasse no meu vídeo e falasse sobre o mesmo tema, e falasse assim, bom, nesse vídeo aqui, então, eu vou te ensinar umas coisas que eu faço, pra você ver como que eu consigo crescer o meu canal, como que eu consigo, então, monetizar, como que eu consigo, não sei o quê. Aí já passou dez, quinze segundos, e a pessoa, poxa, nada a ver, sabe? Não falou nada com nada, não me gerou uma vontade, isso aí é no inconsciente da gente, tu entende? É uma coisa, então é um gatilho que ativa o teu cérebro. Então se a pessoa não falou nada assim, que te gerou aquela curiosidade, ou aquele desejo, aquela coisa assim, você vai sair. Então, nesses dez primeiros segundos, é aí que o YouTube acaba, digamos, fazendo essa questão, essa análise, se realmente o teu conteúdo está legal ou não. E às vezes o teu conteúdo não é ruim, mas o que falta é você reter essas pessoas, segurar essa pessoa no teu vídeo. Então faça promessas fortes, mas sempre entregue o que você vai prometer, tá? Ou você pode fazer promessa, ou curiosidade. Outro exemplo de curiosidade, bom, se você quer aprender então como, aqui um exemplo das quatro maiores, se você quer aprender como conseguir quatro mil horas, ainda, sei lá, esse ano fica comigo nesse vídeo. Então, opa, como assim, entendeu? Eu gerei uma curiosidade, que você quer aprender, eu perguntei pra ela, então eu tô gerando uma curiosidade, eu não falei como que eu ia fazer, eu só falei pra ela que existe uma forma, que eu vou ensinar, se ela quer realmente aprender, então ela vai ficar, beleza? E o nosso segredo dois, que é o quê? Fez a promessa forte, vai pro teu conteúdo então, e aí você começa a fazer o quê? Criar expectativas, mais expectativas na pessoa, além da tua promessa. Então, como que você faz, criar expectativa, você pode fazer looping. O que é looping, Alex? É aquela coisa que fica assim, digamos, tu vai passando conteúdo, mas tu não entrega já, de cara, o melhor do conteúdo, certo? Tu não vai falar assim pra, digamos, se você sabe lá, o segredo das quatro mil horas, eu não vou te falar nos primeiros, um exemplo, o meu vídeo tem cinco minutos, eu não vou te falar no primeiro minuto, qual que é o melhor segredo, a melhor estratégia, a melhor técnica, não, eu vou fazendo loopings, tipo, eu falo uma, que é boa igual, mas ainda não é melhor, aí eu falo, olha só, continua comigo, porque a dois é muito boa, aí entreguei a dois, aí eu vou lá pra estratégia três, mas agora, a três ela é excelente, aí eu vou pra quatro, fica comigo, porque realmente, a última é a melhor, tu entende? entende? Então, eu vou prendendo essa pessoa, eu vou fazendo que ela não saia dali, tá? Isso com qualquer conteúdo que você for fazer, entendeu? Se você for dar dica, qualquer coisa, tá? Uma dica de emagrecimento, qualquer coisa, você vai prendendo a pessoa, falando pra ela, tá? Que o melhor sempre, então, tá por vir, que sempre a próxima é melhor, mas que essa aqui é boa, mas nunca fala isso no começo, entendeu? Vai, conforme o vídeo vai andando, tu vai segurando ela, e assim, né, tu vai ver que ela vai ficar até o fim, porque ela quer saber aquilo ali, então, além da promessa que você já fez no começo, você tá fazendo loopings, toda hora, então, abrindo o conteúdo e falando que tem mais coisa legal, que tem mais coisa boa, pra ela continuar ali, que ela não vai se arrepender, entendeu? Tu vai colocando, então, alimentando, digamos, ela ali, pra ela seguir contigo. E agora, então, a terceira que é o que? Realmente, tudo que você prometeu aqui no primeiro segredo, no segundo segredo, no terceiro, tu tem que entregar isso aí. Só que tu não vai entregar normal, tu tem que entregar com qualidade, fazer realmente aquilo ali, valer a pena a pessoa ter ficado até o final. Por quê? Cumpra as suas promessas, tá? Faça sempre, então, o melhor conteúdo que você puder, a cada vídeo, porque não adianta nada, eu fazer uma thumbnail extremamente chamativa, certo? Que vai realmente você clicar, um título excelente, chegar ali e fazer, então, uma promessa pra ti no começo do vídeo, pra você querer ficar, eu ficar fazendo, então, vários loopings durante o vídeo, falando que no final vai ter uma coisa incrível, extraordinária, e eu chegar lá e você não entregar. Aí, isso aí, você, em vez de ganhar a confiança, de fidelizar o teu inscrito, ele vai fugir dali, ele não vai mais assistir teus vídeos, ele vai se desinscrever no teu canal, e ainda, ele vai falar pra todo mundo que ele conhece, ou enfim, pessoas que ele participa, de grupos e tudo mais, que você é um cara que não ensina, que você é um cara que só enrola, você vai ficar conhecido, né, com o seu, ou você, não precisa aparecer, mas o seu canal, como um canal que não entrega um conteúdo. E já é diferente, quando realmente tu promete, e tu entrega pra pessoa, aí a pessoa fica naquela questão do quê? De gratidão com você. Então, todo vídeo que você postar, a pessoa já pensa, opa, aí vem conteúdo massa, porque, pô, o cara lá, por exemplo, o Alex lá só entrega conteúdo de valor, poxa, o Alex ensina realmente do zero, poxa, o Alex faz vídeos lá de uma hora, realmente um tutorial ensinando o que os outros, nenhum canal faz, tu entende? Então, é isso que tu tem que criar nas pessoas que estão te assistindo, é realmente tu entregar algo de valor, e cada vez tu entrega um conteúdo melhor, sabe, não te preocupa em esconder as informações, não te preocupa em querer achar, ah, não vou revelar pra pessoa, ah, eu descobri um negócio, não vou passar meu conhecimento, não vou compartilhar, isso é a pior coisa que você faça, se você sabe, compartilha, entrega o teu melhor conteúdo, que com certeza a tua audiência vai sentir isso de você, vai saber que você realmente passou o melhor pra ela, assim como hoje eu fiz aqui, eu passei o meu melhor, e eu tenho assim, se você aplicar exatamente esses pontos que eu te passei, tá seguindo esses três passos ali, e mais aqui, o segredo da retenção, o teu canal sim vai conseguir chegar então, nas quatro mil horas, porque tudo isso junto é o que faz as horas, lembrando, quando você retém a pessoa, a pessoa confia em você, e toda vez que a pessoa voltar, ela vai assistir os seus vídeos, então quanto mais tempo ela fica ali, essas horas acumulam, então você não precisa só ter inscritos novos, não, você precisa que quem já é inscrito no teu canal, veja várias e vários outros vídeos, porque ele confia em ti, confia no conteúdo do teu canal, beleza? E olha só, se você gostou desse conteúdo, e quer aprender ainda mais, tá, isso aqui de forma ainda mais detalhada, realmente aí, é algo bem avançado, tá, mesmo que você seja um total iniciante, queira aprender, a criar canais, e ganhar dinheiro com eles, todos os dias no YouTube, eu tenho então, o meu treinamento completo, eu convido você, a fazer parte, eu vou deixar aqui embaixo, o link da descrição, caso você queira então, trabalhar no YouTube, de forma profissional, bom, tá aqui o link, clica ali, e conhece o meu trabalho, bom, e eu espero também de coração, que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, tá, que isso ajuda então demais, aqui eu tá trazendo conteúdos, e tá ajudando vocês, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, fui! Fui! Fui!